Bem, Joana, primeira coisa, obrigado por estes bocadinhos que vais estar aqui comigo. Obrigado também à Playstation pelo convite. E parabéns à Playstation pelo jogo, parabéns à Playstation Portugal por continuar a traduzir estes jogos. E parabéns a ti por uma vez mais fazeres um bom trabalho com a Ellie. É a terceira vez, não é? É a segunda. É a segunda vez que estás com a Ellie. Diz-me uma coisa, foi mais difícil fazer este jogo do que o outro? Foi. Por acaso, este foi mais exigente. Não só porque a Ellie ocupa mais espaço e tempo do que no primeiro. Tem ali uma participação mais importante. Mas também por causa do jogo em si. A Ellie passa ali por momentos bastante difíceis e pronto. E dar voz a estes momentos também tem a sua dificuldade. Mas foi muito... Ai, esqueci-me sempre a palavra rewarding. Foi muito... Gratificante. Gratificante, exatamente. Foi muito gratificante poder fazer e poder ver depois o resultado final, em alguns momentos. Mas pronto. Acho que já respondi. Sim, sim, sim. Diz-me, sem dar spoiler, houve algum momento que tenha sido de tal maneira tão emocional, que tenha mexido de alguma maneira contigo que tu tivesse... Eu não consigo fazer isto porque esta cena é demasiado para mim. Vou parar um bocadinho. Há alguns momentos assim, sim. Confesso que tive ali cenas em que chorei. Eu acho que isso é um dos pontos altos deste jogo. É o ser tudo tão real e tão bem feito que nós... É impossível estar a jogar ou estar a ver e não nos preocuparmos com a Ellie ou não nos preocuparmos com as outras personagens. Não queremos que a Ellie consiga superar as dificuldades. Portanto, eu acho que isso é algo... A Naughty Dogs e a Playstation está de parabéns por conseguiram criar um jogo completamente imersivo nesse aspecto em que nós estamos a jogar e queremos que aquilo corra bem. E queremos que aquilo aconteça e queremos... E vivemos com as personagens o que elas estão a viver. Desde as alegrias aos momentos de pureza e de inocência que a Ellie tem, por exemplo, no primeiro jogo. Neste segundo também há alguns momentos desses. Se bem que este jogo é mais focado numa história de vingança. Ao passo que o primeiro era mais focado numa história de amor entre o Joel e a Ellie. Este é um bocadinho diferente nesse aspecto. Mas na mesma tem momentos muito bonitos com a Ellie. Portanto, eu quero muito jogar e quero muito ver o resultado final. Porque lá está. Também só tive acesso às minhas cenas. Não tive acesso às cenas das outras personagens. E estou muito curiosa com o resultado final do projeto. Tu fizeste a gravação das cenas de forma cronológica conforme o jogo? Ou foi salteado? Foi cronológico? Tens ideia disso? Eu acho que foi mais ou menos cronológico na medida em que nós íamos recebendo os batches por importância de tempo. Mas às tantas, por exemplo, havia vezes em que já estávamos mais à frente, mas recebíamos coisas passadas que não tinham aparecidantes ou que eles tinham refeito. Porque depois também é um jogo que está em constante mutação e em constante aperfeiçoamento. Tanto que eu só terminei há dois meses. Eu estava em quarentena já e tive que dobrar umas falas que tinham chegado em casa, debaixo dos lençóis. Olha, diz-me uma coisa. Eu, quando lancei a minha análise e praticamente todos os críticos lançaram na mesma altura, algumas pessoas vieram ter comigo e disseram que eu tinha repetido duas ou três vezes uma frase que muitos outros críticos também disseram, que é que eu não estava preparado para este jogo. Não estava preparado para aquilo que acontece no jogo. Sim, emocionalmente eu não estava preparado para aquilo. Tu que acabas por viver o jogo muito mais porque há uma altura que a tua existência, a existência da Ellie quase que se deve fundir ali num bocadinho, de tal forma o jogo é imersivo, mas o teu trabalho também é entrar na personagem. Tu alguma vez também sentiste isso, que não estou preparado para isto, ou eu não estava à espera disto, ou isto é... Porque o jogo acaba por ser muito diferente na temática, como tu estavas a dizer. A temática é muito diferente. Então acaba por ter ali uma emoção. Tem momentos bons, tem momentos bonitos, tem momentos mais duros, mas é completamente diferente. Tu também sentiste isso, que há momentos que uma pessoa parece que não está preparada para aquela decisão que a NotiDoc tomou naquele momento. Sim, sim. Como é que estás a boca a isso? Pronto, uma pessoa tem que dar. Tem que ser, mas há momentos que... Eu lembro de haver ceiras que recebia e ficar... Tipo, eu não acredito que isto vai acontecer. Coitada, não, 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 não. Mas eu acho que isso também é a beleza do jogo, não é? Acontecer coisas que nós não estamos propriamente à espera que aconteçam e que nos... Porque a vida é assim. A vida não... As coisas não acontecem porque nós queremos que elas aconteçam e o mundo não é perfeito e não é um sítio espetacular para se viver. Estas coisas acontecem e as pessoas sofrem e há coisas menos boas. E eu acho que este jogo reflete isso e não só reflete isso, como nos obriga a lidar com as consequências das nossas ações. Nós também estamos ali, nós estamos a primir aquele gatilho, nós estamos a tomar aquela decisão com ele e isso faz-nos... Torna-nos parte daquela decisão e temos que lidar com isso da mesma forma que ela lida. E eu acho que este jogo nos obriga também a questionar muitas coisas sobre a humanidade, sobre a forma como nós vemos o mundo. E para mim isso faz sentido. Não sei se para ti foi bom sentir essas coisas. Para mim foi uma experiência aterradora. Houve dois ou três momentos em que parei o jogo e disse não estou para isto. Mas depois tinhas a guitarra que também podias ir tocar e relaxar. Sim, sim, sim. Então é bom. Olha, diz-me uma coisa. Portanto, tu há sete anos gravaste o primeiro jogo. Aquilo tem um final que não dava aquela ideia de que poderíamos ter outra coisa, que poderíamos ter outro. Muita gente queria, muita gente diz que não valia a pena ter um jogo a seguir. Qual é a tua reação, qual é o teu sentimento, se é que me consegues dizer mais ou menos, quando de repente sabes que vai haver um The Last of Us 2? E que se calhar até há hipótese tu voltares a interpretar a Ellie. Eu fiquei, quando percebi que podia acontecer... Eu sabia mais ou menos no final do primeiro que havia essa possibilidade. Mas quando houve a certeza, fiquei muito contente com a ideia de poder voltar ao mundo do The Last of Us. Acho que eu tive, acho que é o que eu mais gostei. A Ellie é, sem dúvida, uma personagem incrível. E nesse caso, eu tenho que dar os parabéns à Ashley Johnson, porque foi ela que a criou, não é? Eu simplesmente dou a voz portuguesa. Mas é um jogo que... E foi um projeto para mim, primeiro foi o meu segundo projeto enquanto atriz. E foi o meu primeiro projeto em dobragens. E eu identifiquei-me com a Ellie em muita coisa. Tanto eu estava a viver um momento que também era novo para mim. Ela também o estava a fazer, a aprender coisas novas. A conhecer o Joel. A descobrir aquele mundo com ele. E neste segundo, vemos uma Ellie diferente, mais velha, menos inocente em vários aspectos. Em parte também por tudo aquilo que ela passou ao longo da vida, não é? Já com 14 anos ela tinha passado por imensas coisas que nenhuma criança com 14 anos devia passar. E agora, 4 anos mais tarde, o mundo não é um sítio melhor. E a Ellie tem que fazer certas escolhas difíceis e lidar com elas e lidar com o rumo que as coisas tomaram. E para mim, quando eu soube... Eu lembro quando saiu a notícia que o jogo ia ser feito, eu recebi imensas mensagens. Imensas e imensas e imensas. Pessoas a perguntavam, vais voltar a ser a Ellie? Vais voltar a fazer? Que era imenso. Adorei, adorei. Adorei o primeiro jogo. Estou bem-me contente que haja o segundo. E eu não fazia ideia, tanto que eu quando estava a gravar, eu não podia dizer a ninguém que estava a gravar já, porque era segredo e ninguém podia saber. E pronto, mas foi com muita alegria que eu recebi a notícia que ia poder fazer a Ellie outra vez. É difícil tu conseguires não dizer a ninguém o que é que acontece neste jogo? As pessoas estão ali à tua volta a ver se tu descais de alguma forma? Não, por acaso não. Não, por acaso o meu irmão, ele gosta tanto do jogo que ele disse-me tipo, não me digas nada, eu não quero saber nada. E mesmo os meus amigos que jogam também nunca me perguntaram, porque eu acho que é tão bonito tu poderes viver aquelas coisas pela primeira vez, sem saberes o que é que vai acontecer. Eu não sei se tu leste por acaso os leaks que houve antes de jogares. Não, consegui fugir a isso. Pronto. Felizmente. Eu acho horrível, porque eu às tantas dei por mim a ver posts da Playstation e mesmo da página portuguesa e havia imensa gente a comentar os leaks, tipo, não façam. Porquê que o fazem? Se vocês querem ler, ok, leiam, mas não têm que estragar a experiência a outras pessoas. E mesmo assim eu acho que a experiência nem é estragada por causa dos leaks, porque há tanta coisa diferente que não saiu cá para fora e há tanto por descobrir. É tão rico a informação, o jogo e a ação e o que acontece que dificilmente isso seria estragado por alguém dizer alguma coisa. Mas eu acho que sem dúvida é muito especial poder assistir àquilo pela primeira vez. Por exemplo, eu já sei que eu vou jogar e vou saber o que é que vai acontecer, mas mesmo assim vou tentar esquecer-me e viver. Mas tu podes usar isso como arma, não é? Se alguém te estiver a chatear, tu podes dizer, olha, mas eu agora posso dar um spoiler. Exato. Eu faço isso com o meu irmão. Por acaso agora, há bocado antes de começarmos uma conversa, eu estava-me a chatear e eu disse, olha, Cala, estou não jogas, não estou a jogo. E ele pronto, acalmou. Mas sim, posso fazer. Quer dizer, a partir da manhã já vai ser um bocado difícil. Portanto, hoje é o meu último dia para poder fazer a chantagem. Wallace? Deixa-me voltar aqui atrás, ali num ponto que tu tocaste, que foi a interpretação da Ashley Johnson. Eu calculo, acho que é assim, a Ashley Johnson tenta dar o seu toque, mas como é óbvio vai atrás daquilo que é a visão da Naughty Dog. E daqueles que escreveram e que criaram a personagem. Mas quando depois a personagem chega a ti, tu também acabas, se calhar quase sem te perceberes, de também lhe dar um toque teu. E se acontece, é fácil fugir a essa tentação de lhe dares algo que seja teu. Como é que isso funciona? Só para as pessoas que estão a ver isto perceberem, como é que tu consegues entrar numa personagem que não é tua, a expressão facial não é tua, mas tu tens não só que dar o mesmo sentimento, como muito provavelmente acabarás por dar qualquer coisa a mais. Como é que isso é feito? Eu acho que, lá está, é o primeiro facto de ser em português, muda logo muita coisa. Não é? Sim. E a maneira como nós dizemos as coisas, eles têm entuações e têm musicalidades que nós não temos. Exatamente. E, por exemplo, eu às vezes corria o erro de ir atrás do inglês e ficava péssimo. E eu tinha, graças a Deus, a ajuda... De alguém dizer de volta atrás. Com quem gravei este jogo. Mas, eu acho que também é importante, porque lá está, como estavas a dizer, a personagem já está bastante definida, o que torna mais difícil conseguir fazer algo, porque lá está, nós enquanto atores queremos também fazer parte da criação e criar algo novo e dar o nosso cunho pessoal e pegarem algo que já está feito e que já está definido e que não podes propriamente repentar. Ah, mas espera aí, mas eu se calhar, afinal, eu acho que nesta cena ela devia fazer não sei o quê. Isso não dá, porque a expressão facial está lá. Portanto, nós temos que ir de encontro ao que já está feito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante encontrar algo nosso. Eu acho que isso é feito de uma forma, se calhar, intuitiva. Não é... Eu não estou a dobrar e a pensar, ah, agora vou tentar fazer aqui como eu faria. Mas, acho que intuitivamente e naturalmente isso acontece. Porque lá está, eu, Joana, digo as coisas de uma forma que se calhar outra atriz não diria. E logo isso faz com que a Ellie tenha coisas minhas, na versão portuguesa, que a versão inglesa não tem porque não sou eu que a faço. Acho que é. Diz-me uma coisa, tu vias a versão inglesa antes de gravares a tua, tentavas te abstrair disso, tu provavelmente tinhas que ver sempre as cenas todas. Isso faz parte do processo de quem está a fazer uma dobragem, ver bem tudo aquilo que se está a tentar transmitir. Apesar de tu provavelmente... Eu digo isto porque é assim, calculo eu. Tu estás a gravar uma cena que tem uma emoção. Mas essa emoção é diferente de pessoa para pessoa. Eu, enquanto jogador, vou ter uma... Vou interpretar aquilo e vou sentir aquilo de maneira diferente. Tu vais sentir aquilo de maneira diferente da Ashley Johnson, não há mínima hipótese. É sempre assim, cada pessoa é como é. Mas tu tens... É-te pedido, ou tu achas que é melhor seguir o caminho daquilo que acabaste de ver no original? Ou tu vês, ok, viste como está as coisas, mas agora deixa-me criar aqui algo que se enquadra mais com o português, como tu estavas a dizer? Ou tens a tentação... Ou é preciso isso sempre atrás? Isto de um ponto de vista mais criativo, não tão pessoal. Eu acho que é importante encontrar um meio termo, entre o ir atrás do que já está feito, até porque, por exemplo, enquanto que há muitas cenas que eu consigo ver, há outras que eu não vejo. Portanto, se eu não for atrás, eu corro o risco de fazer algo que é completamente ao lado do que é pedido. Portanto, aí tem que ser atenção ao que está a ser pedido, lá está, e ao que já foi feito pela outra atriz. Depois, o português sendo uma língua completamente diferente do inglês, quer a forma como nós partimos as frases, quer as expressões que nós utilizamos, quer o número de palavras que uma frase tem, muitas vezes, e esse trabalho não é feito por mim, é feito por toda uma equipa que trata da tradução antes dela chegar às minhas mãos, e é uma equipa que está muito bem familiarizada com o jogo, e que conhece as personagens, conhece a linguagem, portanto, tem que haver esse conhecimento para saber, ok, eu não posso traduzir isto à letra, porque se traduzir à letra vai ficar estranho, vai ficar muito longo, ou nós não dizemos isso em português, portanto, vamos tentar adaptar isto para como as coisas são ditas em português, mas tentar não perder o sentido original da frase. Portanto, é encontrar um meio termo, e é nesse aspecto que se calhar é mais difícil do que dar vida e voz a uma personagem que está a ser construída por nós. Por exemplo, eu um dia, se calhar adorava ter a experiência de poder fazer o que a Ashley Johnson fez, criar uma personagem do zero, acho que deve ser uma experiência mesmo interessante, e vi os vídeos de como é que eles gravavam as cenas, e como é que eles chegavam a certas cenas, e vi que havia muito improviso neste jogo, e eu, através das gravações que tive que perceber isso, porque as respirações, aquelas coisas pequeninas que nós não temos noção e que há uns anos atrás os jogos não tinham, que são os sons que nós fazemos naturalmente, e que hoje em dia os jogos estão tão realizados que às vezes nos apercebemos que aquilo está lá, mas está, e faz toda a diferença. E isso também é um trabalho muito pormenorizado, de ok, aqui ela fala, mas depois tem que haver uma respiração a seguir, e ela abre a boca. E houve vezes em que, por exemplo, ela abria a boca e a palavra que existia não fazia sentir livre. Portanto, nós ali naquele momento tentávamos mudar para uma palavra que coubesse na boca dela e que, pronto, não perdendo o sentido da frase, pudesse ir ao encontro daquilo que estava a ser feito. Portanto, é muito cena a cena, e take a take é muito trabalho de equipe. Sim, 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 um grande trabalho de equipa, mesmo. Ok, Joana. Olha, vou-te fazer só uma pergunta muito rápida, mesmo para terminar. Tenta-me dizer, muito rapidamente, porquê que Last of Us é tão bom? Tanto o primeiro como o segundo, indiferente. Porquê que é tão bom? Do teu ponto de vista, o que é que o torna realmente especial e diferente? Para mim, o que torna o Last of Us, tanto o primeiro como o segundo, realmente diferentes e realmente imperdíveis, é o facto de fazerem com que nós tínhamos de tomar decisões e tínhamos de pensar naquilo que vamos fazer. Porque, se calhar, temos numa cena em que temos que matar alguém ou várias pessoas, mas só temos quatro munições. Portanto, temos que escolher bem o momento exato para atacar, como atacar. Se a corda não passa por cima, temos que arranjar a maneira que ela passe do lado. e isso é uma série de pormenores que, no todo, vão fazer a diferença e vão, sem dúvida, tornar esta experiência muito mais imersiva e muito mais realista do que outros jogos, talvez. E depois também tem personagens muito, muito, muito bem construídas. Personagens que nos fazem sentir aquilo que elas estão a sentir e que nos fazem ter vontade que as coisas lhes corram bem e que nos fazem preocuparmos com elas. E, ao mesmo tempo, eu sinto que é um jogo que tem a preocupação de representar todo o tipo de pessoas que existe no nosso mundo. Que é uma coisa que, se calhar, há uns anos não existia. Eu lembro-me de ser miúda e não havia jogos de PlayStation com protagonistas femininas fortes. E este jogo é, sem dúvida, um marco importante nessa transição. E acho que é muito importante para as gerações, antes da minha e depois da minha, poderem crescer a perceber que as mulheres também são capazes de derrotar infetadas e salvar o mundo e lutar. E é muito importante e fico muito contente de poder ver representados neste jogo pessoas diferentes, não ver só o mesmo tipo de pessoas. E acho que isso é o que torna o jogo importante e o jogo especial e diferente de todos os outros. E a atenção aos pormenores, a forma como os decores são construídos, tudo. A Ellie não é um ninja só porque tem que lutar com alguém. A Ellie é uma miúda de 19 anos que tem que lutar com alguém e vai lutar com alguém como uma miúda de 19 anos que cresceu naquele mundo. E nesse aspecto de realismo, o jogo, sem dúvida, ganha a todos os outros. Ok, Joana, olha, obrigado. Já nos alugámos um bocadinho. Obrigado. Pois, eu indesejo mesmo um bocadinho. Não, 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 não. Bom, eu estava aqui mais meia hora a falar. Boa, não. Mas pronto, olha, muito obrigado. Uma vez mais parabéns pelo teu trabalho. Isto espero que seja para repetir. Só de assistir um terceiro, eu espero que volte a aparecer. Sei tanto quanto tu. Eu também gostava, mas não sei. Vai vir a série, vai vir a série na HBO, que é prova que o jogo é tão bom que dá origem a uma série, tão realista. E pronto, vamos ter a série daqui a um instante, provavelmente. Vamos ver. Pronto, olha, não release mais o teu irmão, dá-lhe o jogo, deixa-o jogar. Tá. Pronto, olha, muito obrigado por este bocadinho. Obrigada, Luís. E até à próxima. Fico à espera do terceiro. Até à próxima. E depois volto a falar. Eu também, boa. Daqui a sete anos. Tá bem, tá bem. Tchau, tchau. Beijinhos, obrigada. Beijinhos.